Carleano Divulgações Abra o paredão que é Diogo Bogus No piseiro Eu vendi umas galinhas, um bode, uma vaca e um leitão Comprei um fosquinha, porco e montei um paredão Aqui no interior, minha fama percorreu Envaquejada, cavalgada, famosinho, quem tá sou eu Quem come água é nós, quem curte a vida é nós Quem pega a mulher é nós Aqui no interior, quem comanda o piseiro é nós Fosquinha Pokémon faz ru, ru, e as mina pira O paredão do Pokémon faz tum, 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 e a mulher é de cima O fosquinha Pokémon faz ru, ru, e as mina pira O paredão do Pokémon faz tum, 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 e a mulher é de cima Eu vendi umas galinhas, um bode, uma vaca e um leitão Comprei um fosquinha, porco e montei um paredão Aqui no interior, minha fama percorreu Envaquejada, cavalgada, famosinho, quem tá sou eu Quem come água é nós, quem curte a vida é nós Quem pega a mulher é nós Aqui no interior, quem comanda o piseiro é nós Fosquinha Pokémon faz ru, ru, e as mina pira O paredão do Pokémon faz tum, 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 e a mulher é de cima O fosquinha Pokémon faz ru, ru, e as mina pira O paredão do Pokémon faz tum, 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 e a mulher é de cima Fala bem, galera de pescador, galera do Mister Churrasco Alô, Farley, chama o piseiro